Muito boa noite pra você ligado na tela do Santos Massinha, ligado na Copa Roblox Libertadores. E está esse foguetório bonito que a torcida faz, assim que a gente gosta, com festa. Pra galera sentir o clima, né Lucas? Coisa linda, absurda, linda demais essa recepção. E isso aí, o futebol é isso, né? É assim que o futebol respira. A recepção bonita, a festa, na área de violência. E assim a gente vai deixando o espetáculo cada vez mais lindo. Muito competente. E vamos acompanhar a entrada das equipes no... Ouvindo do Ipiranga as lojas plácidas Um polvo herói comprado em A imagem do Cruzeiro respladece Gigante pela própria natureza Underline Roblox no Twitter, beleza rapaziada? Você que está no TikTok, você que está no Twitch aí, segue lá no Twitter também. Enfim... Saída de bola! Está valendo São Paulo e Corinthians. O Corinthians deu a saída de bola. E já vai tendo as primeiras movimentações do jogo. E vamos ver agora que o destro vai fazer aquela jogada individual. E ele sempre vai dar o chutão para o gol! Defende! Foi para o gol, foi dentro, foi fora. O Cavaleiro pegou a bola. A bola parece que não entrou e a defesa... Mas demora nesse VAR, o protocolo saindo. Isso é um problema do futebol brasileiro, né? Um problema que parece que nunca se resolve. Todo lance de perigo, todo lance de possível gol, possível pênalti. É uma perda de tempo muito grande sob revisão. Então não deram o gol. Volta tudo. Dá uma palhaçada essa arbitragem. Um desrespeito aí com o comunicador. ... psicológico para a equipe do Corinthians e principalmente para o atleta destro. Olha a jogada. Destro, mais uma vez, vem para o jogador individual. Se o primeiro não valeu, ele vai estar no segundo. Lindo cruzamento da área. Cabeçada. Esbalma! Bateu na trave! Não sei se desviou o goleiro. Mais do que devia. A bola pegou na trave, saiu em fraco. Que lance do Corinthians. Bom, replay aí na tela para vocês. Cruzamento do destro. Jogada no hamburgão. Finalizou a bola. Bateu na forquilha ali. Aproveita. Jogada individual ali do destro. Sempre ele. Perigoso na ponta direita. Faz o lançamento. Para o meio da área. Tinta de finalização. É o Squid que tem ela. Ele não consegue bater o gol. Chega no carrinho, Bruno Falcon. E aí? E aí, juiz? Penalidade máxima! Penalidade máxima! O Corinthians tem mais uma chance de abrir o placar. Não tem, não. Fiquei até preocupado. O Guilba vai para a bola. Vai bater para o gol. No canto! Esbalma! Defende e segura o goleiro! Cavaleiro! Rapaziada, o Guilba escolheu o canto. Bateu. Aguardou o Cavaleiro. Jogada individual aqui. Ele pode acabar marcando o golaço. Vai marcando o meio do todo mundo. Saiu o Cavaleiro do gol. Ele não finalizou ainda. Vai driblando todo mundo. Não consegue a finalização. A bola volta para trás. Tentadinha de finalização de longe. E defende e bloqueado. Todo mundo do São Paulo pulou. Então, voltando. Se você quiser participar aqui na nossa torcida. O chute de longe. Sobrou! Finalização para o gol. Defende, Cavaleiro! Espetacular! Sensacional! Divino goleiro tricolor paulista! Então, se você quiser falar rápido agora. Se você quiser entrar aqui na Twitch, amigo. Quiser entrar no canal. Só colar que você consegue com o seu sub. Conseguiu o link de acesso ao estádio. Fazer parte dessa torcida maravilhosa. Ali, olha o mini cachorrão. Que fofinho! Meu Deus! Eu vou adotar! Vou adotar! Segurando para um galo! Que confusão! Ah! Eu ia dizer que era um... Ah, rapaz! É a camisa do River Plate. É o pai, né? É o pai do River aí. O River é o pai aí. Você vê o passo, né? Interessante o posamento do Vitinho. Ele já facilita a saída de bola. Vitinho! Perigosa saída! Complicou! Ficou nos pés do jogador de São Paulo agora. Vai, galera! Do Corinthians chega a fazer cobertura. Vem para a bafa! O Vitinho nos espera. A bola foi para o gol. A zaga está lá, amigo! Para impedir. Tira em cima da linha. Quase o Vitinho entregou a paçoca agora. Parece que temos o final do primeiro tempo. São Paulo 0, Corinthians 0. Pênalti perdido para o Guiba. Milagres do Cavaleiro. Chegou até a fazer um gol, mas foi anuado. Teve também o pênalti perdido por... Por quem mesmo? Ah, por você, né? Então. E como que está sendo o primeiro tempo? Você acha que o Corinthians vai vir para cima agora? Não, gente. Obviamente estou melhor no jogo, embora eu tenha perdido o pênalti. Peço desculpa aos gaviões aí, à torcida. Errei para o moleque. O grande de sola, Massinha. E está aí! Saída de jogo! Bola! Hein? Squid vai assistir mais uma vez. Pelo lado esquerdo. Faz o lançamento para o meio. Toque de bola do Corinthians envolvente. Destro tentando finalizar. Travado! Mais uma vez! Tentivo de gol, bateu no gol! E falma e segura! Meu cara, amigo Cavaleiro! Ele sempre está lá para fazer a defesa! Ele não. É uma defesa praticamente impenetrável. Que defesa no cantinho de fazer a cobrança. Cruzamento! Para a área! Quem é que soube? Eu vou só para passar no cantinho! Acho que até dói para a torcida do Corinthians pensar. Pô, aqui já dava para estar uns 2x3x0. Individualmente muito apagado no jogo. Com exceção do golzinho. Vai ali agora mais um cruzamento para a área. A área de finalização bateu no canto! O Cavaleiro! Espalma mais uma vez! Cavaleiro! Vamos combinar. Equipe do Corinthians. Olha o bate. Cruzamento para a área. São Paulo tem a chance. Cavaleiro finalizando para o gol! Vitinho! Espalma da remota! Mais uma vez! Cavaleiro tem o domínio. Agora a zaga do Corinthians. Afasta! Quase o São Paulo acha o gol! Quase o São Paulo tem a chance! Rosinha vai receber a bola pelo lado. No entanto, tem a cobertura da zaga corintiana. Vitinho ameaçou a saída. Essa vez pensou um pouco melhor. Deixou quieto. A zaga do Corinthians afasta o entanto do Donkey Kong. O nosso caro amigo Kaique tem a bola nos seus pés. A finalização de longe! E espalma o goleiro! A bola quase anda! Chute de novo! Mais uma vez! Trabalho pela zaga! O São Paulo vem para o bafo! O São Paulo vai crescendo no jogo! Proficiência aqui, né? Kaique tentando a finalização de longe. Acabou tendo a defesa. E logo depois, o combate pelo bloqueio da zaga. Ele não deixou chegar no Vitinho. Trabalhou bem demais ali. E olha o Squid fazendo avanço pelo lado esquerdo. O Ovo com a sua guitarra aqui atrás. Conseguiu fazer a defesa. Desce o finalizado de longe! Gol! 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 Destro! Pideriza! Abre o foco para o Corinthians! Agora! Toma no B! Corinthians do São Paulo! Zéu! Olha essa patada de longe, meu amigo! E golaço do Corinthians! A justiça foi feita! Destro! O destaque da equipe do primeiro tempo consegue agora! 1.493 torcedores para uma renda de 1.799.324. R$ 4,00! As pessoas no Twitch, R$ 2,00 no YouTube e R$ 2,00 no TikTok e finalizou o jogo, viu? Final de partida! O Corinthians com gol de destro domina o São Paulo de forma geral na partida! Merece a vitória! Merece a vitória e leva a vantagem mínima para a segunda partida! Os jogadores do Corinthians estão pisando em cima do símbolo do São Paulo! Aaaaaaah! É isso aí, amigo! Olha, vou falar para você! Quem já foi no Monubi sabe que é difícil demais sair desse estádio, viu? Vai dar uma confusão lá fora! Rapaz, que briga! A galera do São Paulo ali perdeu no campo, vai tentando talvez ganhar na briga, na porrada! Estou correndo aqui para pegar a informação, parece que atiraram uma pedra no gramado! Atiraram aqui! E aí, Jesus! O Batman está em campo! O Batman está em campo! Se o Batman está em campo, você pode estar preparado para tudo! E agora? Com o Batman na briga, fica um pouco mais complicado! Será que alguém consegue ali segurar o Batman? O Batman está em campo!